Oi pessoal, mais um vídeo no canal Família Lima, roda a vinheta! Oi pessoal, mais um vídeo no canal Família Lima e o vídeo de hoje é desafio da bolinha de gude na piscina, gente! Bom, vai funcionar assim, minha mãe vai rebolar a bolinha na piscina, eu não vou ver e eu vou ter que procurar, pessoal! É isso mesmo, galerinha! Mas antes de começar, vai deixando bastante like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações! Então vamos lá começar, que a Jessica já está ansiosa para começar o vídeo, galerinha! Então vamos lá! Mais um vídeo no canal Família Lima BR, vamos lá! Se divertir com a gente, venha se divertir! Então vamos lá, galerinha, eu vou jogar a pila, olha que linda! Vou jogar aqui, calma, só quando eu disseram já! Uma, duas, meia e já! Procurando Bila na piscina, galerinha, vamos ver se ela vai achar, vamos ver, é muito difícil, é muito pequenininha, mas vamos ver se ela vai conseguir achar. Achou? Achou! Muito bem, mostra aqui para a galerinha, Bila! Mostra aqui para a galerinha, muito bem! Segunda rodada! Segunda rodada, galerinha! Ela conseguiu achar, galerinha, então vamos ver aqui, vamos jogar a pila sem ela ver o local, para ver se ela vai conseguir achar a pila novamente. Vamos para a segunda rodada e Jessica fica lá na posição, lá no começo da piscina. E eu já vou jogando a pila, galerinha, vamos ver se ela vai conseguir achar. Vamos ver! Umas preparando, duas, meia e já! Vamos ver se ela vai conseguir achar, galerinha. Procurando Bila na piscina, galerinha, vamos ver se ela vai conseguir achar a Bila. Vamos ver. Procurando Bila no fundo da piscina, gente, vamos ver se ela vai conseguir achar. Achou! Muito bem, mostrando aqui para a galerinha! Na segunda rodada, achou a segunda! Vamos lá! Segunda rodada, vamos lá para a terceira rodada. A gente só vai conseguir achar. Vamos! Vamos ver, vamos ser mais calculosos. Vamos jogar a pila novamente. Vamos jogar desse lado dela pela piscina. Vamos lá se preparando. Uma, duas, meia E já Procurando Bila no fundo da piscina Terceira rodada Família Lima BR Jéssica está procurando A Bila na piscina Vamos ver se ela vai conseguir achar A Bila Procurando Bila na piscina E ainda ela não achou Galerinha, não achou Procurando Terceira rodada procurando E a Bila dessa vez se escondeu, viu? E nada da Bila ainda Procurando a Bila na piscina Dessa vez ela se escondeu, viu? Vamos ver se ela consegue achar, galerinha Achou! Terceira rodada ela achou Muito bem, vamos para a quarta rodada Dessa vez foi bem mais difícil, né? Achar a Bila Então vamos lá Vamos lá Que a Bila, galerinha Vem jogar, né? Vamos ver se ela vai conseguir achar a Bila Se preparando Vou fazer a contagem Uma, duas, meia E já Procurando Bila Na piscina Vamos ver se ela vai conseguir achar Vamos ver, galerinha Vamos acompanhar tudo de pertinho Se ela vai conseguir achar Não achou ainda É difícil achar, viu, galerinha? Nada da Bila Nada da Bila, galerinha Nada de encontrar essa Bila Achou? Oxi, cadê essa Bila? Tá na piscina Tá na piscina Tá difícil, mas vai conseguir achar Achou? Muito bem E a última rodada agora, gente? Fica aí a última rodada Achando, procurando Bila Na piscina, galerinha Então vamos lá acompanhar tudo de pertinho Se escondeu? Vamos jogar aqui um pouquinho Vamos jogar aqui, galerinha Pronto, já joguei a Bila Vamos lá Se preparando Uma, duas, meia E já Quinta e última rodada Procurando Bila na piscina Vamos ver se ela vai conseguir achar Porque fica muito difícil, né? Achar uma Bila, né? Na piscina Então vamos lá Não é assim tão fácil Mas ela está procurando, gente Procurando Bila na piscina, gente Ainda não achou Será que ela vai achar? Achou muito bem Achei a Bila, pessoal Mostra aqui pra galerinha a Bila Mostra aqui pra galerinha a Bila Acho a Bila Mergulho da Vitória Mergulho da Vitória Porque ela conseguiu completar todas as etapas Procurou, procurou Mas encontrou a Bila E é isso aí, galerinha Então, esse foi o vídeo Eu espero que tenham gostado Se tiver gostado Deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho Das notificações E até o próximo vídeo, galerinha Tchau, pessoal Beijo Fui, galerinha Até o próximo vídeo Tchau